Igreja Batista Atitude, dá um show, bateria! Vem Atitude! Hoje é só alegria! Sou o leão da tribo de Judá Água pra beber, fonte da vida Vou ouvir por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus Sou o leão da tribo de Judá Água pra beber, fonte da vida Vou ouvir por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus Dois dias de impacto do Carnaval Na Barra da Tijuca e em Copacabana Centenas de vidas aos pés de Jesus Muita gente recebendo oração Recebendo carinho Recebendo um toque da fé Nós não vamos parar 2021 Estaremos aqui de novo Falando que Jesus Cristo É a alegria que não dura quatro dias É uma alegria verdadeira Se una conosco Esse projeto é caro, trabalhoso, sacrificial Mas vale a pena Eu venho todo ano É muito bonito Muitas pessoas se rendendo ao Senhor Muitas pessoas quebrantadas Pessoas saindo da água Pedindo oração É muito legal A chuva não atrapalhou Está sendo uma benção E é isso aí Vamos lá Atitude É um trabalho muito grande Muito esforço Mas isso aqui não tem preço Salvar vidas é o nosso propósito Mas nós estamos aqui por causa de vidas Cumprindo o mandamento do Senhor Manda Deus acima de todas as coisas Por isso estamos aqui E ao próximo como a nós mesmos Porque se nós não os amássemos Nós não estaríamos aqui Nós não teríamos a alegria de estar aqui E o Senhor tem colocado essa alegria no nosso coração A palavra de Deus fala aí de pregar o evangelho A toda criatura E eu acho que a gente tem que ir pra cima mesmo Porque assim como o inferno vai pra cima A gente tem que guerrear nessa guerra E saque o inferno É fundamental pra que a população entenda Que Jesus é o Salvador Quatro dias de folia passa Mas a vida ela continua É importante que eles tenham a Jesus Conheçam a Jesus no carnaval Com o bloco de carnaval Com o samba e rede E tudo que receita o carnaval Deus está mandando o seu filho de volta ao mundo Pra resgatar a sua igreja E nós teremos frutos pra mostrar Muito obrigado E Deus te abençoe E eu cubro com minha pausa